Confesse logo Fale pra mim Que me traiu Eu vei Não venha a mentir Por quanto tempo Me enganou E qual o prêmio Que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E de amar Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E desistir E amar Baby, não Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais teu beijo Morra de chorar Que eu não Que eu não Não vou mais Te amar Por quanto tempo Me enganou Me enganou Não, não Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Não merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais teu beijo Morra de chorar Que eu não Que eu não Não vou mais Que eu não Que eu não Não vou mais DJ Wagner O moral de aliança Baby, não Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais teu beijo Morra de chorar Que eu não Que eu não Vou mais te amar Que eu não Vou mais Te amar Não quero mais Obrigado.